Cuidado com o meu cabelo. Desculpe, senhor cabeça de grama. Estava hora, hora de terminar. Por hoje é só, pessoal. A minha hora de fazer arte já acabou, mas a sua está só começando. Então até mais. Está na hora de colocar todas essas coisas de volta na caixa. Versão Brasileira Voxmonde Voxmonde